Chegou o dia de retornar para minha terrinha e foram três dias de muitas aventuras por esse lugar fantástico. E antes de dar tchau para a cidade de Rosana, vou mostrar para vocês na íntegra o Balneário Municipal e um pouco da cidade. Confira também nesse vídeo minha passagem pelos três morrinhos e meu retorno para o estado do Paraná. Coloque o cinto de segurança que a nossa aventura vai começar. Bom dia em dia. Tchau, tchau, tchau. Ei meninão, ei meninão lindo, como você está? Como você está? Vamos fazer um carinho com você? Tá bem? Ah, que coisa linda você. Que coisa linda. Ó, vamos ver seu nome. Seu nome é Adolfo. Adolfo, seu nome? O nome dele é Adolfo. Tá aqui na goleirinha, ó. Eita, machucado aqui do lado Adolfo. O que foi isso aí? Briga? Foi briga Adolfo. Safado. Caramelo. Caramelo Adolfo. Ó, que bonitão. Caramelo Adolfo. É, vamos ajuntar tudo para a gente começar a pegar a estrada. E antes de pegar a estrada, pessoal, eu vou mostrar melhor para vocês aqui a estrutura do Balneário Rosana. Porque ontem eu mostrei um pouco, para quem acompanha o vídeo passado. Nossa, não lavei nem a cara ainda. Tô com cara de sono, cara. Ó, remela para tudo que é lado. E eu mostrei um pouco só, né, por partes. Mas eu quero fazer aqui uma volta rápida com vocês. Mostrar um pouco melhor, falar de valores e tudo mais. Beleza? E aí, Caramelo, vamos embora comigo? Vamos embora comigo? Você tá quietinho aí, pensando na vida? Uma preguiça? Tá igual eu, né, Caramelo? Bora, Caramelo. Bora, Caramelo. Dá uma volta comigo? Bora lá, pessoal. Adolfo o nome do Caramelo. Aqui é o espaço para camping. Tá aí, motorhome, na verdade. Motorhome, trailer, debaixo das árvores, barracas. Vamos ali, que eu vou mostrar para vocês. Tem quiosque com churrasqueira, energia. Que lugar bacana. E aqui, pessoal, tem o quiosque com pia. Vamos ver se tem água. Voltou a água, Gabriel. Churrasqueira. Cadê a energia? Aqui, ó. E aí, energia. Tá funcionando, ó. Então, tem isso. Precisa Paranainha se reservar? Não, não precisa reservar. É só você chegar. Se estiver desocupado, você pega. Aí, logo aqui na frente, tem a prainha. E aí, o letreiro para vir tirar uma foto, uma foto para deixar de recordação, passou aqui. E tem esses bebedores. Mas esse aqui não... Opa! Que hoje ele está funcionando. Olha a pressão disso. Só tem ar no sistema. Oi! Bom, vamos continuar andando. Vamos por aqui, ó, Gabriel. Aí, a gente travessa por lá e sai lá. Senão, nós vamos por lá e vai... Ah, vai ser a mesma coisa, né? Vai dando a mesma. Mas vamos por aqui, pessoal. Então, tem essa área aqui toda para a barraca e tem mais para lá também. Vamos lá, para valores, pessoal. Não paga nada aqui, tá? É free. Você chega, pega o seu lugarzinho. Só lembrando que nesse espaço aqui todo não pode estacionar. Polícia, a gente viu aqui uma vez só. Foi no sábado à noite, né? É, sim. Todo dia à noite eles passam aí. Dá uma volta. Isso. E no sábado à noite foi som alto à noite toda, né, Gabriel? Eu desmaiei. Não ouvi mais, Gabriel. Deve ser 5, 6 da manhã. O pessoal estacionou os carros ali, ó. E lascou o pau à noite toda. Funk, sertanejo. Bom, eu não ouvi nada que eu deitei e desmaiei. Vamos desligar a água aqui para não ficar desperdiçando a água. Vamos atravessar por aqui. Vamos aqui nesses outros quiosques. Aí tem essa área aqui também, pessoal. Que acredito eu que pode armar a barraca aqui. Nesse gramado. Que não tem nenhuma placa falando que não pode. Só diz ali que não pode parar ônibus e carros similares, né? Que seria fotorromes e essas coisas. E aqui tem mais um, dois, três, quatro quiosques. Mais dois lá, são seis quiosques no total. E todos com as mesmas estruturas, pessoal. Água. Só a energia desse aqui que... Eita. A energia desse aqui que está cortada. Mas bacana. E tem gente ali, ó. Olha, tem um morador de rua que mora ali, ó. Ô, caramelo! Bem grande o espaço, pessoal. E muito bem cuidado. Hoje de manhã, logo cedo, tinha duas mulheres passando, varrendo, catando os lixos. Porque, infelizmente, ainda a gente tem pessoas que não tem consciência, né? De pegar o seu lixo e levar até o latão de lixo. Ó. Proibido acampar neste local. Risco de morte. Aí vamos entender o porquê, pessoal, que não pode. Rede energizada, ó. Passa aqui, ó. Uma afiação. Uma alta voltagem. Que vem da hidrelétrica. Divirta-se e tome todo cuidado para voltar bem para a sua família. Isso aí. Então, nessa faixa aqui, pessoal, não pode. Ah, tá. Agora eu entendi, ó. Tá vendo que tá cercadinho de amarelinha ali, ó. Os pauzinhos amarelos. Nessa faixa, onde passa a energia. Então, não pode acampar. Entendeu? Que pode estourar algum fio e acabar caindo em cima de uma barraca alguém. Bacana, cara. Segurança em primeiro lugar, né? E aqui foi o restaurante que a gente comeu ontem. Almoçamos. Tilápia com batata frita. Ficamos bem aqui. Se vocês não assistiram o vídeo passado, assiste aí para vocês acompanhar, porque fomos lá na ilha nacional de Jurerê. aqui. Ó, bacana. Vamos andar. Banquinho para balançar. Aí, Gabriel. Show de bola. Aí, aqui é um lugar de acesso, né? Para as lanchas, para os barcos. E aqui é a lanchonete onde que salvou nós ontem. Porque aqui não tem muita coisa assim. É que é fora de temporada, né, pessoal? Mas ontem a noite estava tendo forró. Estava tendo uma festinha lá num outro barzinho. Estava até movimentado. Mais do que sábado. E a gente doido para comer um lanche. E procurou em todo que é lugar e nada. Aí, um rapaz lá, que era lanchonete, que não vende mais lanche, falou que aqui vendia. E a gente tinha passado por aqui, só estava a portinha aberta, sem nada. Ele falou, ah, deve estar fechando, né? Não tem nada. Aí, a gente veio aqui. Era já quase 10 horas da noite. Até que estava bom o lanche. E os valores das comidas, pessoal, aqui, não tem muita diferença, tá? Dos outros lugares. Porção que a gente pagou de tilapa foi 55. serve até 4 pessoas. Batata foi 35. Bastante batata. Muita batata mesmo. E, pessoal, gostoso, hein? Tem, assim, sem gosto de gordura, de óleo, né? Sequinha. Refrigerante. A Coca-Cola eu achei caro, seis reais a lata. Mas está isso mesmo em todo que é lugar. O espetinho. A gente comeu um de sete e cinquenta e depois vamos comer um de seis reais. Então, tem pra tudo que é gosto. Mas o de sete e cinquenta tinha farinha. O de seis reais não tinha farinha. Então, é por isso, né? Aumenta. Já que é tipo um mirador, pessoal, pra ficar vendo o rio, né? Cadê? Depois, viu? Então, o mirador pra ficar observando o rio e também o pôr do sol, que é bem pra lá o pôr do sol. Show de bola. E ele tem outro mirante também, pessoal. Que fica lá, ó. Lá é lindo, hein? Daí lá pega toda a ilha nacional de Jurerê. Dá pra você ver aqui também. E o pôr do sol por mais tempo, né? Agora vamos por aqui onde o Cabrilhão tá indo. Onde a gente atravessou isso aqui à noite. O Gabriel ficou com medo. Esse aqui é aquele esfrutuador, pessoal. Uma forma simples de fazer um deck, né? Show de bola. Olha essa água, pessoal. Olha isso. Cristalina, cara. Pra você ver o rumo. Parece que é rasinho, né? Mas aqui deve estar uns... Um metro e pouco. Vamos tomar um banho? O que me falta é tempo, cara. Prende bem o chapéu, senão ele voa. E ali, pessoal, é a praia, ó. Praia do Balneário. Aí, também tem a ilha nacional de Jurerê. Que é onde fomos ontem. Que eu indico vocês a assistir o vídeo. Pra vocês verem que lugar bacana. Tava assim. Hoje é fora de temporada, né, pessoal? Então não tá muito frequentado. Mas pra quem não gosta muito de lugares cheios. Tava perfeito. Não gosto não, mas tava perfeito. Tem um rapaz pescando. Bom dia. Bom dia. Pega muito peixe? Tá ruim. Tá ruim? Que tipo de peixe que pega? Oito ou dez tipos de peixe. Pia, piapara, tucunaré, sardena, mas não tá comendo. É muito frio, mas vários tipos de peixe. Ah, então no frio fica ruim. No calor pega bem, mas no frio só perde tempo. Passa a hora, né? Ah, sim. Bacana. Boa pesca, hein? Obrigado. Ali tem um pessoal chegando na pesca. Ontem a gente tava ali. Era o quê? Umas nove e pouco, né? Olha lá o Tom Hanks. Olha lá o Tom Hanks. Olha lá. E hoje parece que o negocinho dele tá... Ele tá com outro barco hoje, ó. Hoje ele tá... Tá equipado o menino. E tinha um casal, cara. Era o quê? Se tiver uns 50, 60 anos, né? Saiu na madrugada aí, de noite, no meio do rio pra ir pescar. Bom, a gente acha que é pescar ou é algum morador de alguma ilha. Aí eu falei pro Gabriel. Você tem coragem? Que eu sei lá, hein, pessoal. Eu acho que eu não teria, não. Vou me enfiar no meio desse riozão aí à noite. Cheio de algas. Tom Hanks, ele tinha que dar um passeio pra nós até lá no... No encontro dos rios. Próxima vez ele vai ter que me levar lá. Lá você faz um desconto. E aí, Tom? Fala, Naez. Como você tá? Tudo chico? Tranquilo? Tudo tranquilo. E aí, rapaziada? Bom. Tem turista aqui a semana toda? Só mais final de semana, né? Final de semana tem mais. Tem mais, né? Semana é mais tranquilo. Olha, é um barco escolar, cara. Nós estamos aqui todos os dias, né? Atender o pessoal. Busca as crianças das ilhas? Isso. Esse é o barco escola. Olha. Para os alunos, hein? Que bacana, cara. É. Bom, deixa nós andar aí, acabar de filmar, que nós vamos pegar caminho. Tranquilo, rapaziada. Você viu que eu postei um Polo Store lá? Eu não vi. Não viu não? Depois você vê lá. Eu vou dar uma olhada lá. Uma foto que eu tirei do Porto do Sol em cima do seu barco lá. A hora que você foi lá nos rapazes lá. Se você quiser dar mais uma volta, fazer alguma imagem. Não, nós já estamos indo embora. Mas logo eu... Consegui eu filmar bem o mirante aquela hora? Aham. Mas logo eu volto aí. Olha, bacana fazer o passeio com flutuação, cara. Olha, é bom, hein? Eu tenho uma máscara ali, olha. Tem duas máscaras e uma nadadeira. De repente vocês queiram fazer uma flutuação, fazer alguma imagem embaixo d'água. Ô, logo eu volto aí. É top, cara. Provavelmente finalzinho do mês que vem eu vou estar... Desse mês agora? É, desse mês. Desse mês de agosto. É, desse mês. Ou comecinho de setembro eu vou estar voltando pra cá. Isso. Aí eu já entro em contato com você aí. Beleza. Aí a gente faz um passeio bacana aí com flutuação aí. Com aquele precinho, né? Dá. Melhor. A gente faz um passeio bacaninha. Você faz umas imagens, divulga o turismo pra nós aqui. Opa, show de bola. Fica 0,800. Uma mão lava a outra. Ô, tranquilo. Beleza? Já estou divulgando lá o celular no Instagram lá. Fica agradecido. Beleza? Fica agradecido. Se quiser dar um rolêzinho aí, a gente dá um rolê sem conta. Não, hoje nós estamos apertados no tempo. Porque eu tenho... De noite eu tenho que trabalhar ainda. É, tem que trabalhar ainda. Eu estou de folga. Você é a mensagem. É, eu tenho... Eu vou ficar, pô. Eu tenho que trabalhar ainda. Mas eu volto aí e te procuro. Tranquilo. Beleza? Obrigadão, Tom. Pode ou deixou o cartão contigo? Deixou. Você deixou um cartãozinho comigo. Na verdade a menina deixou. A gente está seguindo lá no Instagram também. É. Beleza? Falou. Aí. Ô, largato. 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 E aqui... Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Barcão. Aí por isso que eles trocaram. Bom dia, moça. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem. É. Vamos filmar para cá aqui, né? Aí ali, onde teve o bailão, ontem à noite. Vocês querem fazer um encontro de vizinhos hoje? Não, nós já estamos indo embora. Já estamos indo embora? É, só estou terminando de filmar aqui, mas é começo do mês e eu volto. Mês que vem agora. Você nos procura? Isso. Aí eu já conversei com ele ali. Nós vamos fazer um passeio de frutuação. Aí sim é bom. Frutuação para ver os peixes. Isso aí é gostoso. Aí sim. Gente, mas boa viagem, viu? Muito obrigado. Se eu vim nos procuro... Opa, pode deixar que eu procuro sim. Eu vou fazer atender vocês, tá? Amém. Obrigado. Obrigado. Tchau. Bom trabalho. Isso aí. A gente gosta de ser assim, né? Bem atendidos. Bem recebidos nos lugares que a gente vai. Aí aqui tem uma peixaria, pessoal, que é uma lanchonete petiscaria. Também um bar e uma balada. Tem tudo num só lugar, cara. E aí tem uma luz... É neão aqui lá? Luz negra. Luz negra. Cara, sensacional. Então vocês têm que vir conhecer Balneário de Rosana, pessoal. Isso aqui no final do ano e na temporada de calor serve. É todo dia som. Gente nova. Gente feliz. Lindo, lindo, lindo. Bom, vamos andar. Terminar o nosso rolê. Vamos por aqui pela frente, né? Não é pelo fundo, não. Vamos aqui. Olha, Gabriel. Aqui também tinha gelo. Tem gelo, né? Barraca do Beijo. Barraca CDP. O que é CDP? Oxe. Arraia CDP. Oh, meu Deus do céu. O que que é? Sei lá agora, hein? Barraca do Peixe. Arraia CDP é Casa do Peixe. Ah, tá. Casa do Peixe. Oh, meu Deus. Que lerdo. E é isso, pessoal. Ali tem um estacionamento. Estacionamento Neves. Aqui tem um parquinho para as crianças. Um campinho de areia. E aí, meninão. O que você está comendo aí? E, ó, pessoal. Aqui ficam os banheiros. Todos bem limpos, pessoal. A mulher está até limpando ali. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui fica a ducha para tomar um banho quando volta do rio, né? Olha, eles estão limpando aí, ó. E o rapaz estava ali até falando que eles vão ver se melhora para colocar chuveiro, para o dia antes e tudo mais. Para atrair cada vez mais visitantes, né? Que precisa disso, né, pessoal? Toda bola. E ali mais um ponto de água. Bora? Bora. Vamos embora. Gente, até mais. Deus abençoe vocês. Quando eu voltar, eu procuro vocês. Beleza? É o seu prazer atender vocês. Ô, amém. Tchau, tchau, gente. Vamos embora. Aqui é gostoso, hein? Acho que esse aqui foi o ponto que nós mais ficou sentado. Vendo o pessoal dançar. Aí já estão aí, já, hein, Gabriel? Pronto para ganhar dinheiro. E hoje é a segunda onda, hein? Eles já lavaram tudo hoje. Seja, velho. É verdade, hein? Pronto, pés, eu vou postar o dinheiro. Ponto sete. Aí aqui tem sorveteria, tem lanchonete. Restaurante também, né? Porções. Porções. Aqui é bem a rotatória da entrada do balneário. Ali em cima tem uma marina, né? Que negócio. Isso, tem marina. Isso. Aqui, regras de uso, pessoal. É proibido várias coisas. Proibido ganhos e gatos. Essa parte eu não gostei. Mas, como vocês viram, tem uns caramelos andando por aí, né? E aqui voltamos para a área do camping de novo. Show de bola. Ali a areia. Corpo de bombeiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o balneário de Rosana. Agora pegar a Fiorino. Vamos passar ali no centro, só para mostrar rapidão para vocês como é o centro de Rosana. E aí a gente pega a estrada, porque agora já é 11h39. Que hora que eu falei que eu ia sair? 10h30. 10h30. Mas tá bom. E ainda talvez vamos parar em primavera para conhecer um seguidor que a gente está vendo aí uma parceria com um aplicativo de locação, né? Aplicativo de hospedagem, pessoal. Que vai ser um aplicativo de hospedagem nos portos, sabe? Em balneários, assim, de prainhas de água doce. Então o que ele comentou comigo aqui, Rosana, Porto Rico, sabe? Esses portos maiores aí. Esse aplicativo vai começar a operar agora em setembro. E aí ele entrou em contato comigo. Vamos ver se a gente consegue uma parceria. Já temos a parceria aqui para fazer um... Um passeio de frutuação para ver os peixes. Ele entrou em contato com os rios, né? Ainda bem que eu filmei ele falando que era frio. Ai, ai. Eu gosto de coisas que não pago, ué. Se não pagar, melhor ainda, né? Mas é isso. Bora pegar a fiorina. Tchau, tchau. Poxa, não tem ninguém aqui. Chegou a hora da gente dar tchau para o Balneário Municipal de Rosana e pegar a estada para o Paraná. Mas antes, vamos dar uma volta aqui pelo centro da cidade. Rosana foi fundada pelo estímulo da construção dos trilhos do ramal Dourados na década de 1950, que seria uma linha a partir do tronco da estrada de ferro Sorocabana em Presidente Prudente e seguiria até a cidade de Dourados no então estado do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. A cidade surgiu, mas os trilhos não chegaram aqui. A cidade ganhou o nome de Rosana em homenagem a uma das filhas do colonizador Sebastião Camargo. Pela sua história e formação, o município reúne pessoas de diferentes regiões do Brasil, formando uma cultura muito diversificada. Aqui abriga uma terra fértil, onde brotam flores e sonhos de gente que encontrou aqui mais do que um lugar bonito e de clima agradável para viver. Rosana tem 19.691 habitantes e fica 755 quilômetros da capital do estado. Aqui, se eu não me engano, pessoal, fica a feirinha da cidade, ó. Uma praça cheia de barraquinhas. Barraquinhas não, construção, né? Praça dos Pioneiros, bacana. Cheia de gente ali. Uma volta aqui na praça, olha lá uma fiorina amarela. E aí Se inscreva no canal. 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 E registrar nossa saída do estado de São Paulo. Se inscreva no canal. Essa ponte balança toda quando passa uma carreta. Olha, tem um cara lá embaixo. Deve estar pescando. Olha a água transparente. Uh, que balança tudo. Carreta aí, hein? Travessar. Travessar, não tá vendo ninguém. E essa é a hidrelétrica de Rosana. Pusina hidrelétrica. Pusina hidrelétrica. É, tá vazio. Pouca vazão de água. E bastante vento. O Rio Paranapanema é um dos custos de água mais importantes do interior do estado de São Paulo. Ele é um divisor natural de território. Ele é um divisor natural de territórios dos estados de São Paulo e Paraná. O Rio Paranapanema tem uma extensão total de 929 quilômetros e deságua no Rio Paraná. Suas nascentes estão localizadas na Serra Agudos Grandes, em Capão Bonito, São Paulo, no sudoeste do estado. E ele é um dos rios menos poluídos do estado de São Paulo. Chegamos à primeira cidade do estado do Paraná, Diamante do Norte. Seu início foi em 1953, quando a companhia colonizadora Toledo Pizza abriu uma gleba denominada Macu. O fluxo de imigrantes foi muito grande pela fertilidade das terras e pela necessidade de expandir a cultura cafeeira. A denominação de Diamante do Norte se deve ao nome de diamante dado ao córrego próximo ao povoado, pelo fato de alguns moradores terem descoberto certas pedras, cristais de rocha, que alegavam ser Diamantes do Norte. Em 13 de dezembro de 1964, Diamante do Norte passou a ser considerado um município do estado do Paraná e tem 5.243 habitantes. E a renda do município é gerada nos setores de carne bovina, carne de frango e cultivo de cana-de-açúcar. A renda do município é gerada nos setores de carne. Eita, eu não vi o quebra-mola, pessoal Tá tudo vivo aí pra trás Eu fiquei com medo de frear tudo E vir tudo pra cima da gente E eu fiquei com medo de passar muito rápido E falei, vai pular tudo, vai quebrar tudo Meu pai do céu Ai, ai Gente, pois é, eu tenho que ir Mas é que eu não vi o quebra-mola mesmo E chegamos em terra rica E entramos no Paraná, o negócio começou a esfriar Olha isso aqui, Gabriel, o que é isso? Motel Não é um motel não, é um parque, uma praça Ó, bem cuidado Então, pessoal, entramos no Paraná, o negócio começou a esfriar, ventar Gabriel deu uma pesquisada, parece que lá em Cianorte vai chover Já deve estar chovendo por algum lugar, porque o vento está frio Ô, vida boa Senhorzinho Também já trabalhou tudo o que tinha que trabalhar na vida Agora tem que descansar mesmo Está certíssimo ele Agora nós vamos procurar uma padaria E vamos aqui, pessoal, numa panificadora Comprar alguma coisa, porque a gente está com fome Cuidado, bem cuidado E aí, tem duas para escolher Tem aqui Panificadora e Confeitaria JL Ou pão em mel Panificadora e Confeitaria Vai aqui ou vai lá? É, hein, Gabriel? Tanto faz, tanto fez E o resorte Olha, pessoal Eu acho que eu vou levar um desse aqui Natural Multinatural E tem bolos Delícia Eu acho que eu vou levar uma Esse enrolado é um presunto, queijo e com caturita Oi É, vou levar, né? A história de terra rica se inicia em 1949 Na época, ela era conhecida como Estrela do Norte Pois esse era o sonho dos colonizadores Que aquela futura cidade brilhasse no interior do Paraná Com as chegadas das primeiras famílias Com o espírito de pioneiros Começaram as primeiras derrubadas E surgiram assim as primeiras plantações de café E com a chegada de mais famílias Vindas principalmente do estado de São Paulo Muitos descendentes de japoneses, italianos e portugueses Atraindo pela qualidade do solo Que favorecia o cultivo de café Fizeram que a localidade crescesse significativamente Em 1954, Estrela do Norte passou a ser considerado município E assim sendo chamado de terra rica Em 1957, a população do município Já era estimada em 20 mil habitantes Sendo 7 mil na cidade E 13 mil na zona rural A atividade econômica prepoderante Estava fixada na agricultura Destacando o cultivo de café Seguindo a cultura do algodão E de cereais em geral Nessa época, terra rica contava com 6,7 milhões de pés de café Dos quais a metade em fase de produção Em 1957, a prefeitura municipal registrou 14 automóveis, 3 jipes, 52 caminhões Funcionava 4 hotéis, 5 pensões e 1 cinema Com capacidade para 200 pessoas Além de possuir 146 estabelecimentos comerciais Atualmente, terra rica tem 15.256 habitantes E fica 556 quilômetros da capital do estado Estão vendo o Cristo? Aqui é os três morrinhos, pessoal Entrada dos três morrinhos Que fica aqui Fica 5km para frente da cidade De terra rica Bem bacana Hoje nós não vamos subir lá Mas a entrada é livre, pessoal É só pegar e ir lá, subir Você chega até lá em cima Tem um visual maravilhoso Dá para ver o estado de São Paulo Dá para ver lá de cima o Morro do Diabo Dá para ver o Rio Paranapanema Dá para ver bastante coisa Show de bola E aí tem salto de parapente Ali tem o Cristo, né? Então são três morros Primeiro, segundo E tem o outro para o lado de lá Então aquele ali é o maior Então tem o Morro do Cristo O Morro das Antenas E tem outro morro lá que eu esqueci o nome E os três são conhecidos como os três morrinhos É isso Vem visitar, pessoal Bem bacana Cor do sol lá em cima fica maravilhoso E aqui vamos comer o nosso rambo Então eu comprei um lanche natural O Gabriel comprou coxinha Comprou esse bolo aqui, ó De chocolate Olha isso aqui A lombriga Esse bolo de chocolate Pode mostrar as coisas bem mostradas aí, ó E eu comprei o lanche natural E um pastel A minha Ficou tudo O sol ficou com 15 15 com 24 É 39 39 reais isso aqui, ó É, tá bom, gente Eu achei que ia ficar mais caro Você percebeu que aquela mulher foi atender tão rapidinho? Eu achei que ela Eu acho que ela achou que nós não tínhamos dinheiro Só pode Que ela foi correndinha lá e Apressou a outra mulher Mas isso é verdade Ela apressou a outra mulher Não sei se você percebeu isso Então ela é novata ou, né Que a mulher se confundiu no seu pedido Aí ela foi lá e Apressou Mas tá bom Vamos bater isso aqui Vamos colocar pra dentro Parece que tá uma delícia E aí 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 Aceita o pastel? Estou quase entalado aqui para o pastel O Parque Municipal de Três Morrinhos está situado no município de Terra Rica e conta com uma paisagem única na região Esse sítio geológico constitui um grupamento de elevações alongadas composta de arenitos silificados formando morros testemunhos que se destacam na paisagem regional Três Morrinhos foi transformado em Parque Municipal em 2003 sendo administrado pela Prefeitura Municipal de Terra Rica e a entrada no lugar é gratuita Dizemunho Número Dizemunho 002 08 Olha pessoal, pegou uma planta no meio do caminho. Gabriel, muito obrigado pela viagem. Eu vou indo que mais tarde tem que trabalhar. Isso aí, valeu, eu que agradeço aí pela... Eu que agradeço. E a gente vai se falando, beleza? Até mais, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Fui. Bora, Fiona. Simbora, pessoal. Que daqui pra frente, é só eu e minha casinha. Como sempre, né, Fifi? Foi demais a viagem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E é isso aí. O Gabriel é um amigo meu de longa data, cara. Gente, eu conheço ele desde quando... Abaixar aqui. Eu conheço ele desde... De quando eu andava de bike, cara. Andava de bike, aí conheci... Aí... Troquei a bike no... Na moto. Aí a gente fez algumas viagens de moto, juntos. É, agora é acabar de chegar em Itapejara. Porque... Mais tarde tem que trabalhar. Fácil não, fácil não. Vai faltar pouco, pessoal. Dia 12, agora saímos de férias. Aí sim, hein? Tá balançando tudo aqui. Bom... Vou pegar o caminho aqui. E chegou. Quem que chegou? A Fiona chegou. Seu pai chegou. Foi. Vai lá, vai. Chegamos, galera. Graças a Deus. Foi uma viagem bem tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Balneário de Rosano. E é isso. Agora eu vou entrar e descansar um pouco. Que daqui a pouco tem que ganhar o abençoado dinheiro. Eu agradeço a todos pela oportunidade de entrar na casa de vocês através do vídeo. É isso aí. Compartilhe o canal com seus amigos e família. Bora fazer essa família crescer. E bora junto nessas aventuras por aí. E dia 12 agora saímos de férias, hein? Tem duas semaninhas pra trabalhar pesado. Pra terminar o que precisa na Fiorino. E é isso. Pra gente percorrer um pouco nesse estado lindo que é o Paraná. E eu espero que vocês acompanhem. Bom... Fui. Até mais. Tchau, tchau.